Tá ouvindo essa música de suspense? Significa que é o último episódio da série ou da temporada. Porque se a gente não subir, eu não vou continuar. Se a gente subir, continua. A gente vai subir, eu confio. Suspense total, faltam seis jogos. Eu e o Cruzeiro se encontram na sexta posição, quatro pontos atrás do CRB. Eu acho que o critério de desempate aqui é vitória. Primeiro, porque se você notar ali, o CSA tem menos sal de gol que a Chapecoense, mas tá na frente. Então a gente tem vantagem nisso em cima do CRB. Porque a gente tem 16 vitórias contra 15 do CRB e 14 da Ponte Preta. Isso é um pró pra gente. O problema é o CRB perder quatro pontos e a gente ganhar uns seis. Uns seis. Mas dá, cara. Dá pra fazer isso. A gente vai tentar nesse episódio. O Navarro ainda não voltou. Eu esperava ele nessa reta final. Quanta semana dá, senhora? Mostra aqui? Não sei, cara. Não pede, mostra. Ele volta em cinco semanas. Cara, depois do fim do campeonato, eu acho. Acho que uma semana depois, V. Uma, duas, três, quatro. Cingarro. Deve voltar aqui depois do jogo contra o Londrina. Puta que pariu. Caralho, mano. Vamos lá. Esquece na Barro. Vamos focar com o que a gente tem. E o próximo jogo é Vila Nova. Vila Nova tá mal. Ganhar, subir e bora. Bora. Reste no time? O time tá bom, né? O time tá bom. Deixa o D.V. Vamos com o Vitor Rock. O Vitor Rock. Vai colocar o Rock? Vamos testar o Rock. O Riquelmo não funcionou. O Vitor Rock até que fez bons jogos no primeiro turno. A gente não vendeu hoje. A gente não vendeu. Ele tá aí. Não, o Vitor Leque é Rock? É, a gente vendeu o Rock. Acho que a gente vendeu ele. Putz, eu não lembrava. Cara, eu prefiro o Ademir. Ele se... Ele aparece mais no jogo. O Bredeiro, na verdade, do que o Riquelmo, mano. Ele aparece mais no jogo. Bem melhor. Vamos lá, Gustavo. Concentração. Eu sou o azul, você é o vermelho. Concentra, filho. Concentra. Bora. Que noite estrelada. Já começou tremendo. Vila Nova, eu sei que você treme. Quando vê o cabuloso a jogar. Vamos, Ademir. Bota tudo em você, Ademir. Ah, pensei que ia acceptar essa bola, mano. Ah, Fábio! Ai, na trave, mano. Calma, calma. Respira, respira. Tem ângulo para o cruzamento. Ai, Moreno! Paralho, Moreno! Vamos! Vamos virar. Olá. Ah, eu tremei agora nesse chute aí, mano. Pensei que tu ia perder, mano. Porra, para o meio não, Gustavo. Para a frente, cara. Precisa essa merda para a frente, mano. Sem carrinho, cara. Eu te falei para a gente que é esse carrinho na área. O Ademir, mano. A gente sabe correr, cara. Viu o Ademir passando? Toca. Foda-se se ele tiver marcado, mano. A única coisa que ele sabe fazer é correr, porra. Que isso? Não era nem para ele, mano. Deu certo ainda. É, deu. Não era nem para ele. Era para o zagueiro que tu estava passando que tu colocou. Calma, cara. Relaxa. Relaxa. Não fica igual o frango assada, não, mano. Porra. Senão vai tirar o jogador da posição. Fudeu. Relaxa. Respira. Não, cara. Eu chutei. Porra do meu, cara. Meu Deus. Calma, 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 calma. Vamos! Vamos virar, porra. Vamos. Pega essa bola aí. Pega essa bola, porra. Pega a bola, Ademir. Pega a bola, seu merda. Seu merda, pega a bola. Meu Deus do céu. Pega a bola logo, Ademir. Para a gente comemorar, vamos virar. É bola no Ademir, mano. Ele sabe correr esse merda. Pega a bola. Ah, o Moreno. Olha o Moreno, cara. Ele travou. Que merda, mano. Moreno, filho da mãe. Fazer entrevista, vai. Esperar a moral do time. CRB. Empatou, mano. Era hora de ganhar, cara. Caraca, foi CRB1, bruxo que 1, cara. Obrigado por vir aqui. Ah, cala a boca, meu irmão. Vai, fala logo a pergunta. Vai, eu diminui. Diminui a moral, mano. Ah lá, de novo pressionado, hein. De novo, mano. Começou. Começou a pressão, mano. Começou a pressão. Olha lá, o Fábio falando, ó. Nós estamos um pouco preocupados que o clube esteja se contando. Fábio, a gente tá tentando, Fábio. Agora vou mandar logo pra esse. Fábio, vai ser o... Agora não sei por que o Ronaldo mandou ele pra rua. Fábio, chato pra caraca. Vou ser isso, pelo menos. Agora é o Náutico. O Náutico tá em 11º. CRB pega o Operário. Operário tá mais ou menos. Tá abaixo do nosso adversário. Mas é fora de casa. Eu confio no Operário. Eu confio, mano. Os caras são trabalhadores. Operários! Vem juntinho, né? Aham. Cara, bola no Ademir. Viu o Ademir passando? Bota a bola nele, Ipsom. Vem lá, o Bate pra cima. Olha aí, só no gol. Vamos, calma, calma, calma. Ah, tu tem merda, pô. Vai, vai, volta ali. Tem merda. Bota lá, clássico, moleque. Foi, foi, foi. Que jogada minha, pô. Meu Deus do céu. Vamos subir. Vamos, vamos. Vamos subir. Ele puxou pra cima ainda, cara. Eu chutei a maior cagada, cara. Meu Deus do céu. Olha a jogada que eu fiz. Olha isso, puxou pra cima, mano. Nossa, olha o passe, mano. Olha isso. Caraca, o Moreno pomba. Ademir, Ademir. Foi mal, mano. Caraca, o Júlio pomba de merda. Relaxa, relaxa. Ah, vamos, moleque. Relaxa, vamos. Vem com essa porra, moleque. Vamos subir. Linda, linda, linda. Isso aí, isso aí, isso aí. Sobre isso. Meu Deus do céu. Não tem mais não, mano. Joga na ponta, joga na ponta, Gustavo. Não tem necessidade de jogar no meio ali onde está desmontado o jogador do Náutico, mano. Olha Ademir, olha Ademir. Olha Ademir, meu irmão. Não pega não. Só sabe porra esse merda. Segura, só vai. Tu e dois. Ah, boa, 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 boa. Caraca, moleque! Joga mais que só, sai. Mete mais gol, mete mais gol. Meu Deus do céu. Proibido o primeiro. Foi mal, mãe, do Jonathan Ribas. É muita tensão, mãe. Olha o cabeceiro que eu dei pra tu, mulher. É muita tensão, mamãe. O CRB está tomando de dois. Está tomando de dois? Está tomando de dois. Calma, calma. Pode para a simulação. Relaxa. Vamos ver a simulação. Está 3x0. Está tranquilo. Está tranquilo. Beleza. A gente está com mais vitória que ele. Então o salve de gol não vai pontar muito não. Vou botar um só para dar aquela... Falar, o time não está tão assim, não. Mas ganhamos. 3x1, moleque. 3x1. Vamos. Operário empatou. Empatou, empatou, empatou. Dá melhor uma vitória ali do Operário, mas está de boa. Dois pontos, Gustavo. Dois pontos. Cara, dois pontinhos. Não é possível, cara. Não é possível que a gente não vai pegar eles. Foda agora que é Sport e depois Vasco. O Vasco está na briga pelo título. Olha lá. Vasco 71, Grêmio 73, moleque. Caralho, o CRB pega o Bahia. É agora. É agora. O Bahia vai pegar o CRB. Vai dar uma pancada, mano. Mete no time, mano. O time está meio cansado, hein. Quanto Vasco vai ficar mais? Vamos embora. Não vai não, vai não. Porque vai ter... Vasco nosso, só um dia, dois dias só. Trinta... Não, vai ter quase uma semana. Três dias. Três dias. Caraca, um jogo em cima do outro. Só atirar o treino ali, ó. Só atirar aquele treino. Tira treino? Só atirar aquele treino ali do lado. Não, dá pra mexer em cima só. É um jogo atrás do outro. Ah, tá. Então vai. Então bota tudo de descanso, né? É, bora. Vamos, Gustavo. Eu sou azul, você é o vermelho. Vale uma vaga na Série A. Ah, puxou pra cima. Calma, calma, relaxe. O importante é marcar bem e atacar bem. Calma, relaxe. Relaxe. Marca aí, marca o cruzamento. Calma. Boa, Fábio. Boa, Fábio. Você tirou o cara dali. Você tirou o cara dali. Preste atenção. Não, não, não. Não, não, não. Boa, Fábio. Fábio, de novo, cara. A gente tá marcando mal nesse jogo, hein? Volta, velho. Vamos, Adelir! Let's go! Vamos subir, pô! Desculpa aí, Dona Maria! A gente vai subir, Dona Maria! É o Ademir! Vamos. Nunca critiquei! Chuta, 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 chuta. Chuta essa merda, cara. É o botão de chute, cara. Fala, fala, fala. Chuta, não toca. Não toca esse botão de toque, mano. Calma. Ah, Moreno! Não, era pra tocar. Eu cabecei essa bola pro gol. Não toquei, não. Não toquei essa bola, não. Vai, é Ademir, é Ademir. É chuteira de prendeiro. Caralho, que ferrou, não. Bora pra matar o jogo, praticamente. Calma, respira. Acontece. É pra fazer! Ah! Vamos! O Pelé tá nessa temporada, hein? Caraca, que jogador, moleque. Pau pro Moreno? Calma, não aperta, não. Vamos ver o resultado do CRP. Tá empatando com o Bahia, moleque. Bahia 1, CRP 1. Se terminar assim, a gente tá entrando, tá? Aí, pau pro Moreno, mano. Vai ter pau pro Moreno. Ele tá com a maré, tá cansado, mano. Eu prefiro perder ele agora, que tá 2x0. É o jeito. É o jeito, não. Não tem ninguém. Ai, meu Deus do céu. Pau, vale contra o Vasco. Ai, caralho. Que isso, pirata? Pirata no caralho. Que isso, paga? Ai, caralho. Não dá bola no Riquelmo. Faz bola pra correr, é demir. Só se o Riquelmo estiver muito livre. Meu Deus. Caralho, mano. Calma. Tem jogo. Ai, mano. Eu não acredito que a gente tomou esse empate, cara. Não, Pelé. Pelé. Ai, eu sou rasgando a trave, cara. Caralho, eu tive a chance do jogo, mané. Não acredito que eu peguei esse bomba, né? Conduz namorado pro ataque. Caralho, não! Meu Deus! Que que é isso, cara? Que p*** é essa, cara? Olha, concentra, concentra, concentra. Não! Não foi nada! Não foi nada! Não, mano! Não, não, não. Que isso? Aperta aqui, vão entregar. Calma, não perde a concentração de defesa. Pra tá aqui, se o CRB perde lá, a gente diminuiu o ponto. Pensa nisso. Porra-se agora, quando o CRB. Ai, eu pensei que ele é muito gol. Calma, vamos ver o resultado do CRB, moleque. E aí, vamos perder, vamos perder. Confio no Bahia, porra. Marcelo Cirino. Não é agora? Empatou. Ai, mas pelo menos não aumentaram a diferença. Pelo menos isso. Faltam três jogos, cara. O foda que agora a gente pega. Vasco, que tá brigando pelo título. Primeiro é o Vasco. Depois é o Bahia. Já não tá brigando por nada, mas vem assim, é uma pica. E depois eu acho que é a confiança. Ó, Bahia, Londrina. Não, Londrina, Londrina. Vem quem, vem quem os caras vão pegar. Londrina. Ferrou. Vamos pegar o Londrina em casa. Desce mais. Olha aí, próximo ponto. Remo. Último. Vitória. Caralho, que foi boa. Foi o time de baixo, mano. Que era essa chance aí, foi a... A gente perdeu, mano. O Londrina, acho que é a última chance, mano. Se eles ganharem do Londrina, vai complicar pra gente. Vamos lá, vamos lá. Não percam as esperanças. Calma. Bora. Vamos ganhar do Vasco. Cuidado aí. Meu Deus do céu. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. O time do Vasco tá cansado um pouquinho. Tá vendo? É. Bora. Ai, boa, boa. O Pelé não sabe finalizar, esse é o problema dele, mano. Não, Ramon! Sozinho, Ramon. Sozinho, Ramon. Que isso? Só deu um tapa, mano. É lá. Sozinho, cara. Não, para. Dividida, limpa, na bola, retoma. Atenção, para fazer e desempatar. Não, tinha que ter chutado, cara. Não, eu ia ter chutado, não. Tome. Não, morreu. Caraca, você juntava, cara. Mano, tá subindo todas. Caraca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, mano. Que essa bola sobrou para o cara, mano. Tá de sacanagem, mano. Dividir com o cara certinho, cara. Vamos, Ademir. Caralho, Ademir. Caralho, Luiz, é foda. Ai, caralho. Vamos. Calma, dá para virar. Sobe, Pelé. Meu Deus, Eca. Meu Deus. Tá foda, cara. Calma, calma, Chachi. Calma que dá para virar. Eu acredito, porra. Ah, olha o Moreno, mano. Tem baixo. Olha o Pelé também, mano. Porra, Pelé do caraca, mano. Na dividida. Boa, vamos, vamos, vamos. Dá para virar. Dá para virar, bora. Eu acredito. Eu acredito. Caralho, tem piada de bola. Bora enfiar. Ademir. Não, Ademir. Cara, eu vou chorar, mano. Para perto, eu vou chorar, mano. Meu Deus, cara, eu vou chorar, mano. Caraca, moleque. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Toca, 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 toca aqui. Toquei. Caralho. Meu Deus do céu, meu Deus. É o Giovanni, moleque. Ah, não, mano. Que isso? Pera, 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 pera. Respira. Respira, respira, respira. Respira, respira. Tô passando mal. Que você... Caralho, acabou a água. Respira, calma. Que isso, cara, aqui, cara. Que isso, cara. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha ele ali de baixo, tá vendo? Boa, sobrou para lanche. Pega. Boa. Falta, gente. Relaxa. Então, agora, tá bom, mano. Não. Ah, sobrar é sacanagem. Sobrar é sacanagem. Isso é bom, mano. Se a RB perder lá, tem chance ainda. Torcei para perder. Agora esse merda faz, né? Agora, vai. Agora esse merda faz. Bicão para frente. Bicão para frente. Bica, 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 bica. Ah, Jaira. Jaira. Vamos ver o jogo do CRB. CRB ganhar fodeu. Cinco pontos, dois jogos. Agora, cara, estou enrungando o Remo. Se eles fizerem um ponto, Jaira, eu acho. Não, um ponto é empate. É da par. Deus não pode ganhar. Deus não pode ganhar, mano. Mas tem o Remo. Tem o Remo. Foda-se, vai. Mexe na bola, joga mais. Foda, deixa o cara lá em cima sós em toda hora. Que isso. Recuperação da bola, eles têm a posse. Ciclo do cabeça de caixa d'água. Ademir, filho. Joga no Ademir, porra. É o Ademir, é o Ademir, é o Ademir. Vamos acreditar, vamos acreditar, porra. Acreditar. Boa, boa. 2-0, mano. Caraca, que time de gol assim contra o Vasco? Caraca. Esperou muito gol contra o Vasco, cara. Muito gol. Bola em profundidade. Vai. Vamos olhar, né? Não vou se mostrar. Não vou olhar. Fora da verdade, rapaziada. Ganhamos 3-0. Ah, foi o jogo. Vai mostrar na tabela. Caralho, empatou, Gustavo. Empatou, 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 empatou. Pera, pera, pera. Porra, pera aí. Respira, respira. Respira aí, mano. Respira aí. Vai ter que perder, mano. Vai ter que perder. Eles vão ter que perder na última rodada, cara. Meu Deus, galera. Que isso, rapaziada. Não tirei, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Respira. Respira que tem jogo. Só lembrando, rapaziada, que o primeiro critério de empate aqui é vitória. Não é saldo de gol. É vitória. Como é que você sabe disso? Porque eu já vi exemplos ali. Deve ter exemplo por aqui, ó. Ó, 41-41. Tá vendo lá? O Guarani tem mais vitória que o Esporte Recife. E tem um saldo menor que do Esporte. Então, vitória importa mais, rapaziada. E eu tenho duas vitórias a mais do que o CRB. É só ganhar e o CRB perder. Navarro reserva. Marcinho, o Linds, estão mortos. Zeca também, mas vamos jogar, irmão. Vamos jogar. É contra o Londrina. Poco total que a gente vai subir. Caramba, que nervoso, cara. Sempre bom lembrar que eu sou azul, Gustavo é vermelho. Eu sou vermelho agora. Não, você é o vermelho. Eu sou o vermelho? É, porra. Não, eu sou azul. É sério? É sério? É sério. Mudou. Eu sou vermelho. Meu Deus do céu. Só pra bugar mais. Eu sou vermelho e o Gustavo é o azul, rapaziada. Dá no Ademir. Dá no Ademir. Ademir. De novo, Ademir. Caraca, Ademir. De novo não, Ademir. Barra-me lá na última não, Ademir. Pelo amor de Deus. Dá no Moreiro. Vai. Caramba. Não. 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 Eu não perdi esse gol. Meu Deus, que é isso, cara. Tá impedido, tá impedido. Tá impedido, tá impedido. Tá impedido, tá impedido. Relaxa. Vamos, vamos. Calma, calma. Deve lá embaixo no Zeca. No Zeca, no Zeca, no Zeca, no Zeca. Vamos, vamos. Cara, eu tô toda hora desconectando, mano. Que loucura. Meu Deus, é o meu desconectou. Caraca, vamos, moleque. Vamos matar, vamos matar. Eu acho que agora eu sou o vermelho, esse pá. É, você é o vermelho. Mudou, mudou. Ele é o vermelho, eu sou o azul agora. Vai. Boa, moleque. Caraca, toda hora essa merda, mano. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Toma, toma. Não faz falta não. Marca embaixo, marca embaixo. Ah, chuta, cara. Eu apertei pra ele chutar. Ele não chutou. Ele não chutou, cara. Vai. O filho da p***, cara. Culpa aí pro labrão, rapaziada. Perdão. O CRB tá perdendo, Gustavo. O CRB tá perdendo, cara. Gustavo. Era a gente não ver essa f***. O CRB tá perdendo, mano. Pera aí, eu tô passando mal, cara. Eu tô passando mal, cara. Eu tô passando mal. Pega a bolão. Pega a bolão. Vamos relaxar aqui um pouquinho. Para desempatar o jogo. Olha a chance do... Bola nele. No mano a mano pra fazer... Vamos! É bola nele, p***. É bola nele. Vamos, 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 vamos. Volta com o lateral. O lateral fica lá. Volta, bota lá. O lateral fica lá. Volta, bota o... O pirito da mota no Lins e bota pra ele ficar na defesa. É bola no ADMI. Aí tu bota pra ele ficar na defesa. Faz a mesma coisa que tu ferrar com o lateral. Não, deixa ele ali. Ah, tá, tá. Deixa ele ali. Mentira. Tá na madeira, mano. Desculpa, rapaziada. Tamo junto, Maria. Caralho. Ah, vai tomar no... Qualquer coisa entra. Olha lá. Mané. Te marcou mal pra c****** nesse jogo, mano. Te marcou muito mal nesse jogo, meu irmão. Muito mal. Surreal, mano. Porra, se não fosse o controle toca pra cima, eu faço aquele gol, mano. Eu cliquei o X e ele puxou pra cima de novo, pra baixo. Tem que recuar o time porque a gente marca mal, filha. Esse time é uma merda. Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, mano. Caralho, que depressão. Campeão do Brasileirão foi o Flamengo, mano. Na moral. Ele preferia perder no último jogo lá, cara. Enfim, rapaziada. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês querem que a gente continue ou não. Por meio a gente pode fazer mais uma tentativa de subir, mano. A gente tá lá na atualização do Fá Mania News, que é o peste que eu utilizo. E a gente pode tentar fazer uma segunda temporada aí pra subir. Vejo vocês no próximo vídeo, talvez. Ou não. Me ensina aí no site do que eu vou falar. Fui.